Fala, João! Beleza? Fala, Levi! Outro maluco do programa! Diga aí, Levi! Maluquinho assim! Vamos rir com ele! Vamos rir com o Levi! Dá um risalho estranho, por favor! Fala! Ô, tio! Tem não! Tem não, tem não! É só uma comida mesmo, na moral! Tô tomando café! Tchau não, senhor! O que é que foi, querido? Não tem dinheiro não, mano! Você vai pagar? Você vai pagar? O que foi, querido? Pera aí, amigão! Você vai pagar? Você não tem dinheiro, mas... Eu não tenho dinheiro não, mano! Você não tem dinheiro, mas como você pediu o salgado, então? Quer um tequinho? Você não ia pagar? Você quer um tequinho só? Você quer um tequinho só? É solidariedade pro rapaz! Você é louco? Eu não posso dar café pra ele, não quer café. Eu não tenho dinheiro não! Entendeu? E agora? Desculpa, você quer comer um salgado? Você vai pagar? Não, tudo bem. Você vai pagar, então? É fulgado, é fulgado! É muito fulgado! Eu tenho dinheiro só pro café! Pera aí, moço! Toma uma coxinha dele também? Não! Toma uma coxinha só? Não! Moço! Toma uma coxinha! Comer? Ai, ai! Você quer tomar um cafezinho? Tomando um café! Eu tô com fome, moço! Toma! O que foi, mano? O que foi, queridão? Você vai pagar o bagulho? Pera aí, amigão! Pera aí, você tá comendo! Olha o tamanhozinho! Você vai pagar, mano? Pagar por quê? Ué, você pegou o meu pão por quê, mano? O rapaz com fome ali! Eu meti com fome! Ai, 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 ai! Muito bom! É um doido esse Levi, meu! É doido! Completamente doido! Paga com você! Ah, eu quero não! O sonho que ele pegou aqui, tá? Pode deixar, pode dar um refrigerante pra ele e dar o sonho e o refrigerante na conta dele aqui, ó. Beleza? Moço! Ai, vamos rir, vamos rir! Na moral! Tem não, amigo, pede pra ela aí, tem não! Tô com fome, moço! Tem não, eu tô tomando café! Pede pra ela aí! Ó, mais uma, mais uma! Moço! Alguma coisinha pra mim? Eu não tenho, moço! Só tenho dinheiro pra comprar essa daqui! Tem muita fome! Mas eu não tenho! Pelo amor de Deus, moço! Pelo amor de Deus! Olha lá! Agora, agora, agora! Pode ser um salgado! Tá bom, pega só um minutinho, querida! O que foi, querida? O que foi, querida? O que você fez? Você tá louco? O que que eu fiz o quê? Você roubou a minha coxinha! Não, pera aí, pera aí, deixa eu te falar! Você vai pagar a minha coxinha? Pera um pouquinho, deixa eu... Não, você vai pagar a minha coxinha? Deixa eu te mostrar um negócio, pera aí! Deixa eu te mostrar um negócio! Devolve! Não, eu vou te falar... Vem cá, olha aqui! Olha pra mim! Você vai pagar a coxinha? Moça! Eu só tenho dinheiro pra pagar essa coxinha! Tá, mas tudo bem, você vai deixar o medico passar fome! E você vai... Vou te falar, esse país não vai pra frente por conta disso! As pessoas não tem espírito de solidariedade! Solidariedade! Eu já falo aí, etc.